Olá, o programa Fisioforma tá começando, a gente tem muitas informações pra te ajudar a chegar em forma nesse verão e a gente fala hoje também bastante sobre o açúcar. Sabia que existem pessoas viciadas em açúcar? Pois é, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora na sua telinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na semana passada nós vimos que a obesidade é um problema muito sério, principalmente aqui no Brasil. E se o desafio é emagrecer, então se você não quer adoecer, tome uma decisão. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. A história humana é feita de decisões. Para decidir, é preciso renunciar, saber perder vantagens e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele. Se você não quiser adoecer, busque soluções. Se você não quiser adoecer, busque soluções. E se o desafio é emagrecer, vamos tomar a decisão hoje. E eu vou te ajudar. Hoje vamos falar sobre o vício em açúcar. Quantas de nós já tentamos nos enganar, não é mesmo? Com a desculpa de eu mereço, antes de atacar mais uma fatia de bolo da sobremesa. Isso tem uma explicação. É o vício em açúcar. Diversos estudos constataram que esta compulsão pode ser considerada tão séria e tão forte quanto o alcoolismo e o vício em cigarros. Afinal, doces têm a capacidade de nos fazer sentir super feliz. Estudos recentes provaram que os humanos são programados, desde bebês, a desejar o sabor doce. E uma vez que o corpo experimenta a recompensa açucarada, não leva muito tempo para a gente se viciar. Pesquisadoras de universidades nos Estados Unidos realizaram testes com camundongos que mostraram que o vício em açúcar leva à compulsão e à síndrome de abstinência. Em humanos, imagens cerebrais, para vocês terem uma ideia, mostraram que a imagem de um sorvete em pacientes normais gera a mesma sensação prazerosa no cérebro que a imagem de um cachimbo de crack para um viciado. Então, chega! Vamos dar um basta nesse vício e começar uma vida saudável. Há uma série de alimentos que estimulam a produção dos neurotransmissores, entre os quais a serotonina, dopamina, noradrenalina e acetilcolina, que podem contribuir para melhorar o seu ânimo. São estes aliados que você deve buscar para matar aquela crise de abstinência por doce. Assim como o viciado, sim! A pessoa que parou de comer doce pode ter a crise de abstinência. E para se manter longe do mal maior, que é o açúcar, coma aveia, banana, leite, sementes de abóbora e girassol, frutas oleaginosas, como nozes, castanhas e amêndoas, vegetais de folhas verdes escuras, como couve, brócolis, rúcula e pimenta, entre vários outros. A dopamina e a serotonina, responsáveis pela sensação de prazer e tranquilidade, são liberadas também através da atividade física. Exercícios, sejam eles quais forem, podem fazer você alcançar o mesmo bem-estar que sentia ao ingerir o açúcar. Pode acreditar! Com o benefício ainda de colaborar para a manutenção da sua saúde e da sua boa forma. A alegria é saúde e terapia. Gente, durante o programa nós vamos te dar várias dicas para você vencer o desafio de emagrecer. E eu tenho certeza que você vai conquistar uma vida muito saudável para todos sempre. Pois é, doutora Renata, em todos os programas, né? A doutora Luciana vem falando a respeito da obesidade, dos riscos, enfim. Eu quero saber se o método 4D de emagrecimento vai ajudar essas pessoas que sofrem com esse excesso de peso, ou se é só para quem está muito acima do peso. Como é que funciona? Com certeza, Lilia. Esse processo, esse método 4D, ele veio para ajudar as pessoas que estão acima do peso. Hoje, a obesidade tem crescido muito. Os fast food, muitos doces, a alimentação anda muito desbalanceada. Sem contar sedentarismo, né? Sedentarismo, as crianças hoje, você já vê muita criança acima do peso, adolescentes muito precocemente estando acima de peso, justamente por essa alimentação desbalanceada. Esse método 4D, ele foi desenvolvido para essa eliminação de peso mais rápida, né? De forma geral, em consequência, já tratando aquela gordura localizada que acumula em regiões específicas que são mais difíceis para sair. Foi bom você ter tocado nisso. Então, quer dizer, fazendo o método 4D de emagrecimento da fisioforma, você vai perder peso, ganhar saúde, e consequentemente, eliminar aquela gordura localizada que é tão difícil de sair, mesmo para quem faz dieta, faz atividade física, porque aí entram os equipamentos estéticos, né? A alta tecnologia, e sem precisar de corte, sem injetar nada. Nada invasivo, sem risco algum. São equipamentos de última geração, que ajudam a consumir aquele reservatório de gordura, que às vezes as pessoas falam, ai, doutora, eu controlo a alimentação, eu faço academia, mas aquela gordurinha no abdômen não vai de jeito nenhum. Realmente, os equipamentos fazem com que sejam consumidos a gordura localizada naquela região específica. Então, esse resultado é muito rápido e muito preciso. Qualquer pessoa, por exemplo, pode fazer esse método. Como é que funciona? Qual é a importância da consulta aí? É, esse método, ele é um método muito personalizado. Então, assim, é muito importante a pessoa passar antes por uma consulta, né? Pra gente ver, fazer uma análise de cada pessoa, porque todo o procedimento, ele é muito personalizado, né? A pessoa, ela é única. Então, essa consulta, ela é muito importante pra gente ver a melhor conduta, né? O melhor processo para que ele atinja esse objetivo, que é uma perda de peso que pode chegar em até 10 quilos em 5 semanas. Nossa, um resultado muito bom num curto espaço de tempo, né? Curto espaço de tempo, é um resultado muito bom. E a alimentação, doutora? Existe uma orientação? A gente aprende a se reeducar? É uma dieta? Como é que funciona? É uma reeducação alimentar, né, Lília? A gente precisa fazer essa reeducação alimentar para que o nutricionista... Todo tratamento, ele é muito personalizado, ele é um tratamento diferenciado, que é uma junção de tecnologias, junto com acompanhamento nutricional aqui na clínica, com os cosméticos inteligentes também, que são utilizados durante o tratamento. E o cliente pode utilizar em casa, antes de fazer uma atividade física... Ótimo! Ou mesmo durante o dia, quando acorda. Tem cosméticos que a pessoa passa a noite, após o banho. Então, são cosméticos fantásticos. Que bom! Olha só essa super dica, né? Verão, a gente começa a correr contra o tempo, né? Se você não se cuidou durante o ano, não tem problema, porque viu? Até a doutora Renata citou o exemplo do método 4D, que em 5 semanas você pode perder até 10 quilos. Quem sabe você não é uma candidata a fazer esse método? Experimenta! Passa por uma consulta. Eu sei que a Fisiofarm vai ter o protocolo ideal de tratamento para o seu caso. Muito feliz! Mudou muito! Vai muito além de medidas. Não é só, ai, perdi peso, que legal! É uma mudança. Você muda o corpo, mas você muda a cabeça também. Você muda o jeito de pensar. Você muda... O ânimo é outro, a disposição é outra. Você se olhar no espelho e a roupa servir direitinho, a roupa cair... Isso não tem preço, gente. É muito bom. Vale a pena. Então, se mexe e dá o primeiro passo que o resultado vem. Gostou? Muito bom, né? Agora eu quero que você guarde bem o que eu vou dizer. Olha, não adianta ter as melhores máquinas do mercado. Alta tecnologia. Isso, né? Você fala assim, ah, outra clínica tem. Não adianta. Não é simplesmente ter a melhor máquina. É preciso técnicas. É preciso profissionais altamente capacitadas. É preciso saber o que funciona pro seu caso, pro seu corpo. E esse know-how, a Fisioforma, tem por questão de mais de 20 anos de experiência. Mais de 20 anos no mercado da estética. Então, você sabe que você pode confiar. O que você tem que fazer, minha amiga? Ligar agora na unidade mais próxima a você e reservar o seu horário. A Fisioforma em Ribeirão Preto, a unidade Vargas, você pode ligar no 3637-4488. Tem também no Ribeirão Shopping, que é aqui onde eu tô gravando hoje. Tem Fisioforma em São Carlos, 33613827 e em Franca, 3721-6865. E aí A CIDADE NO BRASIL Mas voltando a falar sobre o açúcar, sabia que além de contribuir pro ganho de peso, também contribui pro agravamento da celulite? Pois é, não é só o açúcar, né? Mas o importante é que tem solução pra esse problema que tá te impedindo aí de curtir o verão numa boa. A doutora Thais explica pra gente. A CIDADE NO BRASIL Realmente, Lilian, o açúcar, ele não deixa de ser uma preocupação pras pessoas que querem ficar livre daqueles furinhos indesejáveis. Mas não é só ele que pode ocasionar ou até mesmo agravar o quadro da sua celulite. Tem também alta ingestão de sódio, não praticar atividade física e uma má alimentação, o cigarro, o uso de roupas muito apertadas e até mesmo o salto alto. Na Fisioforma, ajudamos vocês a combater essa inimiga tão danada que é a celulite. Tudo através de equipamentos com a mais alta tecnologia e um acompanhamento nutricional personalizado. A Fisioforma disponibiliza de diversas técnicas e protocolos exclusivos que conseguem melhorar em até 80% o quadro da sua celulite. Pra gente saber qual é o melhor procedimento ou tipo de corrente ideal pra cada caso, vocês devem passar por uma consulta personalizada. Nela, vamos diagnosticar o tipo e o grau da sua celulite. E a partir daí é que traçamos a melhor conduta de tratamento. Seja associando uma corrente que consegue combater até os nódulos mais profundos, penetrando em até 4 cm pro interior da sua pele. Conseguindo quebrar aqueles macronódulos e micronódulos, depois passá-los de estado gel pra líquido. Por isso que você consegue observar essa melhora de até 80%. Juntamente com esses equipamentos de corrente, existem outras tecnologias que vão amenizar e melhorar muito a qualidade da sua pele. Seja reorganizando as fibras de colágeno e elastina já existentes no nosso corpo, causando uma mobilização e uma remodelagem corporal perfeita. Mas tem também pra dar aquela ajuda naquelas pessoas que são mais flácidas ou após o tratamento de celulite apresentar um pouquinho de flacidez. Existe a radiofrequência de quarta geração, que vai estimular a produção de um novo colágeno. E além de tudo, associando todas essas técnicas, conseguimos melhorar e muito toda a qualidade da sua pele. Bem jeito sim, como eu. Talvez estava naquela comodidade, ouvia um comercial, achava que não é apenas uma propaganda. Foi quando eu tomei iniciativa, fui até a fisioporma, marquei uma consulta, fiz uma avaliação e vi com meus próprios olhos, que realmente foi 100% eficaz. Não importa o grau e o tipo de celulite que você tem, a fisioporma conta com métodos exclusivos que vão te deixar segura durante todo o verão. Se você já tentou fazer dieta sozinha, se você pratica exercício físico, mas tá aí desanimada porque a celulite não sai, você tem que tomar uma iniciativa. A fisioporma tá aqui pra te ajudar. Tem tratamentos personalizados, como a doutora Thaisa falou, que você vai melhorar o seu quadro de celulite em até 80%. Gente, isso é muita coisa. É o melhor resultado que qualquer tratamento estético existente no mercado hoje pode te dar. Porque a fisioporma pesquisa e traz realmente o que há de melhor, de mais avançado pra você. E também, como a doutora falou, você vai ter um acompanhamento nutricional. Você vai saber se alimentar, ver o que é ideal pro seu organismo e assim ficar com uma pele muito mais bonita, lisinha, mais firme. Vamos dar o primeiro passo? Dá tempo, hein? De você curtir ainda esse verão daquele jeito que você sempre quis. Livre da canga. É só ligar na unidade mais próxima a você e agendar a sua consulta. Em Ribeirão Preto, unidade da Presidente Vargas, 3637-4488. Tem fisioporma também no Ribeirão Shopping. Em São Carlos, 3361-3827. E em Franca, você pode ligar no 3721-6865, que a gente tá te esperando. Você dorme e acorda com você Fisioporma sempre com você Porque Você vive dentro do seu corpo Cuide dele e ele de você Vocês nasceram um no outro Fisioporma Quando a gente pensa que não tem como melhorar? Claro que tem! Porque agora tem a linha de cosméticos Fisioporma Linha Home Care que você pode ter aí na sua casa Fazer a sua automassagem E potencializar ainda mais os resultados Tem cosméticos sim, que vai te ajudar na prevenção e combate da celulite Como o Kit Firme DMAI Hoje eu vou ensinar para você Como cosmético Fisioporma e automassagem Vão ajudar a minimizar a celulite e a flacidez Em primeiro lugar, é sempre importante antes de utilizar qualquer cosmético Que você desobstrua seus gângulos linfáticos Acredite! Isso vai fazer toda a diferença Se os produtos serão utilizados na região dos membros inferiores O ideal é que você desobstrua os gângulos linfáticos da região da virilha E atrás dos joelhos Agora, pegue o produto Firme DMAI Ele age diretamente no tecido adiposo Não deixa formar acúmulos de gordura Tem uma potente ação anti-inflamatória E contribui para a drenagem linfática superficial Aumentando a circulação de nutrientes e oxigênios dos tecidos Deslize o produto até sua total absorção Ele contém alga fucos que ativa o metabolismo Cafeína vetorizada que é um potente lipolítico Extrato de erva mate e cavalinha Agora, pegue o gel creme firme DMAI Este produto contém uma concentração de ativos Para melhorar a flacidez da pele Melhora a celulite e a redução de medidas Efetue esses movimentos que você está observando no vídeo Sempre de baixo para cima Esta ordem também faz toda a diferença para o resultado final Este produto vai restaurar a elasticidade da pele Então, a associação da automassagem junto com os cosméticos Proporcionou a vocês resultados rápidos e seguros Desde a primeira aplicação Observe a coxa do lado direito Como você já vê uma diferença entre ela e a do lado esquerdo A do lado direito nós fizemos esta associação de procedimentos E esta qualidade da fisioforma Agora você pode levar para a sua casa Vale a pena você entrar na nossa loja virtual para conhecer a linha toda Porque tem tratamento facial, tratamento corporal Que você mesma pode fazer E o melhor de tudo, você pode comprar online Você faz seu pedido e a gente manda aí para você chegar na sua casa Anota aí www.fisioformashop.com.br Mas você também encontra todos os produtos nas nossas unidades Fisioforma Quer um bom motivo para se preparar para o verão na fisioforma? A gente te dá 4 Você se olhar no espelho e a roupa servir direitinho E a roupa cair Isso não tem preço, gente É muito bom Passa o produto, faz a massagem Tudo para cima E em segundos, parece ser mágico Já fica com o rosto certinho Fis, dá certo É algo que dá retorno Faça que você vai gostar Então, deixo meu recado de quem já fez De quem gostou De quem está muito, muito, muito feliz e realizado Não basta ter as máquinas mais modernas do mundo Know-how, carinho e segurança Também caminham juntos A iniciativa é sua O resto, deixa com a gente Em Ribeirão Preto, 3637-4488 São Carlos, 3361-3827 E Franca, 3721-6865 A E E E E E Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 dia como a melhor tecnologia para a eliminação definitiva dos seus pelos. Você pode realizá-la até três dias antes de você ir para a praia, sem problema algum. E após a praia, nós pedimos apenas cinco dias de descanso da sua pele para que você efetue a sua sessão. Logo após a primeira sessão, você já vai observar grandes resultados. A pele fica mais lisa, bem cuidada, bem tratada e os pelos são eliminados progressivamente. Por isso, o próprio nome já diz que é uma depilação progressiva definitiva. O número de sessões depende do biotipo corporal de cada pessoa e da região a ser tratada. Mas eu garanto a você, a luz intensa pulsada SQ, sem dúvida nenhuma, é a melhor tecnologia para você se ver livre dos pelos, tratar da foliculite e ter uma pele saudável. Assim, você vai usufruir deste verão e de todos os outros, sem pelos e sem preocupações. Eu conheci a clínica, eu procurei a clínica, porque eu tinha curiosidade e gostaria de fazer depilação definitiva. E com a abertura da unidade do Ribeirão Shopping, como é um shopping que eu frequento, teve um dia que eu não me aguentei, fui e iniciei o tratamento. Eu gostei muito da recepção, eu acho que é algo diferenciado e gostei muito do resultado. Desde a primeira sessão eu senti bastante diferença no tratamento, eu nunca tinha feito. Fiz apenas uma região, fiz a fotodepilação na axila e com isso eu falei que eu me libertei, porque eu tive um resultado excepcional. Então eu falo que eu virei garota propaganda, porque é algo muito prazeroso falar, olha, fiz, dá certo, é algo que dá retorno, faça que você vai gostar. Então, e a ideia agora é fazer outras áreas, continuar fazendo tratamentos, porque eu vi que compensa. Qualquer dúvida que você queira esclarecer a respeito de estética, também quiser saber mais sobre os nossos tratamentos e serviços, pode escrever pra fisioforma, arroba fisioforma.com.br que a gente responde pra você. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto